Fala meus amigos do Youtube, tudo certo de vocês, espero que seja legal, tá a luz aqui, pera aí É, tô passando aqui só pra avisar vocês que eu tô sem internet em casa, vai ser instalado amanhã Hoje é dia 1º de Julho, né, é um vídeo curtinho aqui só pra dizer que hoje eu esqueci de gravar vídeo mesmo Tá falando outras coisas, e daí é, acho que é dia 1º, dia 3, vai ter vídeo que eu posto um vídeo de assim, um dia não E eu já tava quase que matando um dia aqui, né, mas é um vídeo rapidinho porque eu também tô usando a minha internet do meu telefone Tá quase acabando e só renova dia 13 e eu também trabalho com o Uber, então eu vou postar igual agora com o telefone Isso aqui é um vídeo mais curto, né, um vídeo mais curtinho assim, só pra avisar vocês que vai ser colocado internet aqui em casa Vai ter mais internet agora, então quando eu for renderizar o vídeo vai me ajudar bastante, vai ser mais rápido o negócio É, não vou perder quase um dia, vou postar o vídeo atrasado, que eu gosto de postar mesmo o vídeo às 7h30 da noite Que é a hora que o pessoal já tá em casa, tá de boa e consegue assistir mais tranquilo, né Aí vai ter vídeo novo, é, dia 3, tá certo? É, se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antônio, tem vários conteúdos aqui em Gramado É, dando dica pra você que tá vindo morar pra cá e também pra passear e também que economizar E também este canal aqui é patrocinado pela Grupo Equário do Ronaldo Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card em cima Ou você clica em vídeo e você dá uma olhadinha ali, bota ali a Grupo Equário do Ronaldo A Grupo Equário em Gramado, você já vai encontrar, tá certo? É isso aí, espero que vocês me entendam assim nessa parte da internet E até o próximo vídeo, tá certo? Valeu!